Ele vai aplicar o nosso Não vai, não vai, não vai Quase ele foi Que isso, que isso Vai não, graças a Deus, vai não Calma, 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 calma Vai descer, vai descer Acabou a palhaçada nessa merda Desce os dois Desce os dois Desce os dois Desce, desce Desce, desce Parou, 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 parou Algema, algema Vou passar o grampo Que isso, doutor Que isso, caramba Fica na sua É pra ficar calado, encosta na parede lá, cidadão Vai, vai cidadão Anda Faça a revista Brasil, senhor A gente acabou de sair do exército Vai, quietinho Vai revistar esse rapaz aqui Vem pra cá, cidadão Anda, aqui ó Anda Que isso, meu filho Vai, eu